Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e estou aqui para mais um episódio da nossa campanha de Europa Universalis 4 Jogando com a Great World, finalmente fazendo a Great Italy again O que é isso aqui? Ah, estou perdendo o status de Great Power, isso não é legal Ah, maldito Muscavim, o que me passou? Aparentemente o problema é esse Ainda bem que já já nós vamos atacar Muscavim, então, é, vale Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho Religions Unity como missão Não vou pegar nada Uma das coisas que, vamos deixar o tempo passar aqui, eu preciso do meu diplomata Já já eu vou contar para vocês o que a gente vai fazer O Muscavim está fazendo zoeira O Muscavim está fazendo zoeira Olha quem está aqui, Suíça Deixa eu ver se eu consigo fazer passe separado com esses caras, e você? Na verdade, não Bom, mas quase, né? Se bem que eu nem tenho um World Score, não, deixa para lá Ah, Diana, é o seguinte, cara Eu quero Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Gostaria de entregar isso aqui pra você Acho que o único problema era Mansur, não era? Vamos dar uma olhada Só pra eu ter certeza, galera Perdoem-me Pra onde ficar a Golden Ord Eu preciso aqui De Crimeia Que tá aqui, hein? Que já é de Geno, então tá ok Preciso da Crimeia Preciso de Tambov Não, Tambov é meu Preciso de Nogai, que não tá de cá Kipshack Kipshack Hack, que é aqui do outro lado, ok Onde mais? Pingitura Aqui ali em cima, tá tranquilo Kazan Que já já eu vou pegar Ah, Kazimov Que também é por aqui, né? Ops Kazi What? Eu estou escrevendo errado Kazi Agora foi Mansur Ok Ali embaixo eu vou precisar de Yaros Yaroslav Que é aqui Tá tranquilo E vou precisar também de Tuzdal Perfeito Então O maior problema é Que eu preciso de Crimeia E de Mansur Então eu tenho que entregar Mansur Pra Crimeia de alguma forma Eu não sei se isso aqui Kizzi Whatever Na verdade não Ah, ok Então é o seguinte Genoa Eu Os otomanos espancaram você Tá? Você perdeu feio a guerra Mas Você vai ser obrigado A ocupar um território deles Muito bom Muito bom E E é isso Pega esse território aí E finja que Que Nada aconteceu Os otomanos provavelmente Vão perder um pouquinho De troço em mim Deixa eu dar uma olhada aqui Provavelmente eles vão Quebrar a aliança Mas Iris ou Ariris Não tem muito o que fazer Infelizmente é o preço Pra se pagar Ok Então Vamos lá Eu já obriguei A alça A anular o tratado com você Você vai ter tratado Só com a Suíça Isso tá muito ok Então é isso Pegue Mansur E Finja Finja que tá tudo bem É isso Tchau, tchau Ah, muito bom Muito bom Já deu o tique mensal Tô com uma grana aqui Eu tô postando meus soldados Eu deveria Declarar guerra nesses caras Usber Que ainda é meu aliado Na verdade não Nem tem que tratar de paz Ok Então Vamos pra cima de Usber Aqui Não tem que tratar de paz Certo? Você vai dar uma Bongoli e Arkham Que coisa Tô indo pra lá Você também veio pra cá Pura Perfeito, ok Tem alguma missão? Aparentemente não Eu posso colocar Usber Moskov E Por enquanto é isso Eu acho Poderia colocar Dino Como inimigo Quem são os inimigos De Dino Deixa eu olhar Circácia Savoy E Milão Coisas que eu entendo Ah Crap Eu queria vassalizar Um desses caras Pra alimentar eles Com outros territórios Acho que tinha isso Tinha um cara Que tem um monte De território Aqui A Georgia Tem territórios Aqui A Circácia Não tem Clans A Circácia Tem isso aqui De claim Faz sentido? Não Sim Com quem Mas a questão Eu quero Eu quero ter a Georgia Ou a Circácia Como Passá-lo Eu acho que Pegar esse aqui E soltar a Circácia Seria mais fácil Faço isso agora Seria fácil Fazer isso aqui Vamos lá Vamos fazer isso agora Estou bem negativo Que é bem ruim Bem negativo Mesmo com a Reparations Quantos empréstimos Eu tenho? Cinco Eu deveria estar fazendo Mais grana aqui Eu acho Ficando dois Ducatos aqui Eu pego mais Whatever 0.63 Tem um 12% aqui Será que o Transfer to Red Power Aqui não é melhor? Vou tentar mandar pra lá Ok Os caras de Astro Khan Vai pra lá E... Eu acho que eu vou Isso aqui é um forte Isso aqui é um forte que nível Um E aqui Só tem esse forte, né? É, quer saber? Venha pra cá Pra cá E... Deixa eu recrutar Mais... Sei lá Um, dois, três Regimentos aqui Isso é suficiente Os caras viram pra cá Que nós vamos atacar Esses caras aqui A Ordem Teutônica Fez alguma zoeira Isso aí É a vida É isso? Ganhar piedade E perder dinheiro? Não Eu definitivamente Eu quero o dinheiro Ok? Ok? Tem... Não, aqui não tem nada Isso aqui Contribute Here Não Já se descobri Tem alguma coisa Que eu queira Enquanto não Fala sério Fala sério Fala sério Are you fucking kidding me? Não é possível É zoeira Dia 10, dia 14 Bom Filho da Filho da mãe Péssima hora Pra subir uma Uma rebelião Aqui Filho da mãe Ai, Raid Vem pra cá Pra cá Os caras se recuperarem Ali Enquanto isso Eu vou Sacar esse cara Aqui Tudo Os otomanos Cancelaram Aliança comigo Foi isso? Não O troço dele ainda está alto Que coisa Obrigado Meu tratado de paz Que você vai ter que dia Até 80 Que coisa Tá tranquilo Os otomanos Eles fizeram alguma coisa Que eu não entendi São passados da crime Ah, cancelaram O Royal Marriage Tá sabendo? Vou tomar O Royal Marriage Antes que Você desista dessa ideia Deixa eu colocar Deixa eu colocar Esse líder aqui Isso aqui é Steps Então tá tranquilo Você Declara o War Perfeito Show Superiority Isso aqui Ninguém vai vir Perfeito Isso aí Esse cara Como vassalo Perfeito Na verdade Você Quero fazer isso Vai Daí Vai Não sei Isso vai pra cá Também Eu quero que Esse cara Aqui Tem um líder Com Siege Esse cara Vem pra cá E esse cara Aqui Bom Já já Eu troco Os generais Você vem pra cá Nós temos que lidar Com o Uzbek Antes que Temos problemas Aqui Por enquanto A Mongólia Defende ele Isso é ruim Mas vai dar Tudo certo No Gaia Meu tratado de paz Que você Vai até 80 Também Ok Muita coisa Acabando em 80 Tem coisa Aqui Pra transformar Em Cor Aparentemente Não Tá acontecendo Aqui Tá em guerra Ok Posso diminuir A manutenção Um pouquinho Do exército Não fica negativo Eu posso Dar o Raze Vortex Definitivamente Eu quero É uma forma De ganhar Grana E é isso Great World Tá ocupando Os lugares Perfeito 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 Vocês Vão se posicionar Aqui Porque Vão precisar Dos exércitos Ali Ah Meu líder Morreu Ah não Ele tá aqui Na verdade Certo Não Meu líder Morreu Mesmo Fala sério Que azar Quanto de Arm Arm Tradition Eu tenho 30 Poderia Rolar Um Arm Tradition Maybe Dá uma Olhada Numa Coisa Tô Bem À frente Da Tecnologia Tô Com 800 Pontos Militares É Vou Ter Alguns Problemas Por Quanto Que Eu Vou Abraçar Isso Aqui Já Tem Renascença Aqui Nesse Lugar Isso Aqui Começou Abraçar Renascença Problemas Minhas Províncias São Todas Meio Fudidas Talvez Eu Devesse Eu Vou Ler Moskva Eu Acho Talvez Ou Até Mesmo Capital Nível 10 Se Nível 20 A Renascença Iria Ser Mais Rápida Certo Meu Deus Isso Vai Demorar Anos Para Pegar Renascença Milenios Séculos Dênua Tem A Lituânia Ainda Não Tem Musk Está Começando A espalhar Não Tá É Vou Segurar Por enquanto Está Tranquilo Eu Também Não Entendi Caramba O que Aconteceu 19 Esquisto Num Dia Valeu Maca Ele Deu Uma Província Para Dênua Senhor Pai Que Seja Bem Vindo Meu Deus Eu Dei Pessoas Darkness Aposto Salve Meu Lindo Salve Otto Van Bismarck Seria Bem Vindo Meu Querido Quanto Tempo Está Fazendo Se Já Está Querendo Se Entregar Não Enquanto Aquilo Não Cai 10 Nave Tradition Wow Course Muito Bom Nave Tradition Yeah O Cara Da Crime É Perdido Aqui Socorro Não Conseguo Passar Se Vai Fazer Algumas Enquanto Isso Deixa Eu Dar Um Build Spire Network Aqui Provavelmente Em Você Também Quero Cara Aqui Estou Construindo Spire Networks Aqui Você Também Um Dos Lugares Que Eu Deveria Pegar No Lugai Oh Crap Preciso De 30 Ok Vamos Esperar Esse 30 Antes Declarar Guerra Neles Feito De Se Caça Já Foi Se Saiba Dali Esse Cara Que Eu Preciso Chamar Ele De Volta Chama Esse Cara De Música Aqui Ei Você Sou Sorry Dê Sua Grana Cores Aqui Não Aí Para Ficar Isso Aí Tchau Agora É Hora Que Você Vem E Faz Assim Pronto Eu Deveria Pegar Isso Aqui Já Para Ser Cássia Ela Vai Ter Que Fabricar Os Claims Dela De Volta Ou Eu Posso Pegar É Melhor Holy Crap Eu Vou Ter Que Atacar Georgia Rápido Porque Os What Que Que Isso Aqui Oh Come Man How Daryl Algum Coisa Acima Por Que As Metada Hungria Sério Hungria Come on Come on Man Eu Tenho 4 Toc Mais Alguns Aqui Vamos Treinar Alguns Caras Aqui Tem 4 Ela Tem 5 Mas 3 Caras É o Suficiente Para conquistar Georgia eu acho que talvez eu queira Sinop mas Sinop provavelmente é a zona de interesse dos otomanos é, de fato, é o cara poderia sair daí, hein deixa eu ver como é que tá essa zoeira aí embaixo uou é, vai ter que lidar com aquilo ali o cara tá descendo, tranquilo vamos pra manutenção e vamos pra guerra contra Uzbek só pra me lembrar Uzbek tem 8 mil homens ok, vamos esperar o tique tá, Muscavi pode declarar guerra na gente, então pera aí tu muda os planos um pouco Polônia viria ok, é isso se a Polônia vem, já era GG, thanks, goodbye tá, a Polônia vem eu posso cuidar de Uzbek mais tarde Muscavi me preocupa um pouco mais talvez eu queira cuidar de Muscavi primeiro Muscavi nesse momento tem 3 mil homens holy crap, definitivamente eu quero ir pra cima de Muscavi isso aqui tá de multiple fala pra mim que tá de multiple isso aqui tá de multiple multiple has multiple aqui multiple multiple, ok aqui multiple, e aqui multiple Muscavi how you doing bro how you doing I love it ok Glass of Glass of é onde aqui em cima ok eu tenho claims aqui não então eu vou pegar aquela missão porque ok esse cara aqui a gente vai continuar fabricando eu quero fabricar aqui em Nogai enquanto não dá então tá ok chama esse cara de Geno de volta e começar a construir um Spy Network aqui Muscavi porque né não vai precisar e seria legal ter um assim um cara decente aqui um líder assim fodão vamos lá líder fodão vamos lá de novo mais uma vez hum hum líder fodão Um forte nível 2 E aí e posicionar soldados vai dar certo vai dar certo até porque ele tá em montanhas alguma coisa sem negócio E aí E aí e isso aqui 60 pontos diplomáticos e USB com aquilo ali eu ganhador de mercantilismo Caramba Vai com os dois mercantilismo normalmente eu pegaria os pontos diplomáticos aqui mas vou com mercantilismo Eu tenho um cara da... Eu não tenho cara Eu não tenho cara A gente vai sem mesmo Nós somos hordas Então hordas iris Eu quero o meu melhor líder aqui Provavelmente é você Você tem reinforcement speed Caramba que líderes ruins Crap Meu Deus do céu Hum, 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 hum 13 Ok Ricardo, você já pode levantar os seus caras aí tá com vontade sim Fica tranquilo tá bom Inclusive você vai ser uma marcha para mim Fica com vontade aí pode Take up Infelizmente não é militar Com tecnologia 6 Estou com tecnologia 6 Eu posso dar um take up diplomático Mais still maps Eu vou precisar disso Eu vou precisar disso Eu vou precisar do gente, certo? Acho que eu posso dar esse take up Ou eu posso simplesmente segurar a grana Para abraçar minha instituição Posso desenvolver aqui Até esse lugar aqui mesmo Que é super desenvolvido Eu não sei Vou segurar um pouco os pontos Para a gente ver o que a gente faz Mais must be What are you doing, bro? Multiple 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 E aqui a capital Like it Esses caras vão fazer zoeira ali em cima Tenho quase certeza Abriu Abriu Ok Tá na hora certa de atacar Mas eu vou encerrar o episódio por aqui E vou voltar No próximo episódio com a nossa campanha aqui, galera Meu nome é o Waka Muito obrigado por ter me assistido Espero vê-lo em breve E até mais Tchau, tchau